Tudo bem? Bem-vindo, bem-vindo a você que nos acompanha nas redes sociais. Toda vez que a gente vê uma viatura de trânsito, no caso aqui duas, os amarelinhos lá no fundo, o que vem à nossa mente? Ah, são os agentes que estão ali para voltar, né? Os amarelinhos são sinônimos de multa e muitas vezes. Mas olha que curioso que aconteceu em São Caetano e que ajuda a gente a humanizar essa atividade desses profissionais, que também ajuda no dia a dia dos carros abandonados. A gente vai, liga para a Secretaria de Mobilidade, para os agentes do trânsito. Eu estou bem em frente aqui ao Hospital São Luís em São Caetano, porque há pouco tempo aconteceu uma história impressionante. E foi graças à ação dos agentes de trânsito que uma senhora, uma moradora de São Caetano, teve a sua vida salva. Ela estava infartando. Confira essa história. César, conta para a gente como é que foi que aconteceu esse contato dessa senhora que estava infartando. Como é que foi o exato momento que ela encontrou contigo na Floriano Peixoto aqui em São Caetano? Perfeito, Leandro. É assim, nós estávamos numa operação de recolher um carro abandonado, eu e o Leonardo Coca. Quando fomos abordados por essa senhora, senhora que hoje eu sei o nome, a dona Nalva, pedindo um auxílio que ela estava passando mal no veículo dela. Ao encostarmos próximo ao veículo, ela disse que estava infartando. Aí de pronto, nós íamos acionar a ambulância, só que ela pediu para, em vez de acionar a ambulância, que poderia demorar, se a gente poderia escoltar ela. Eu me propus a entrar no carro dela e levar ela até o hospital, que ela gostaria muito de vir para São Luís, provavelmente por conta de convênio médico, enfim. Aí ela falou, não, só me escolta que já vai me ajudar bastante. E de pronto, eu peguei a viatura e vim escoltando ela e graças a Deus obtivemos êxito. Ela chegou e foi socorrida de pronto aí, apesar de posteriormente ela teve dois infartos, já no hospital, mas hoje ela está bem, estou tendo contato com ela, que é muito gratificante quando você fica à disposição do público, do munícipe, e depois ele reconhece o serviço que você faz, né? Porque normalmente, como agente de trânsito, a gente só leva pedrada, viu, Leandro? Ah, me multou, alguém encheu o meu carro. Mas nós temos esse lado também, que é o lado solidário de prestar serviço. E o mais curioso, o César também, há 10 anos atrás, passou pela mesma situação, só que a vítima era ele mesmo. De ironia do destino, eu fui ajudado por um agente de trânsito também, que eu não sabia, não sabia depois. Eu estava infartando, estava dirigindo, aí tive um infarto, né? Aquelas dores, mão formigando, dor no peito, falta de ar. E eu fui, no endereço que eu estava, que era a Avenida Kennedy, até o pronto-socorro, eu fui procurando algum giroflex, nem que fosse um carrinho de pipoca, né, Leandro? Para me socorrer. E encontrou. E encontrei. E o medo de quem está nessa situação é de apagar, ter um apagão e causar um acidente, um atropelamento, uma coisa mais séria. Mas, enfim, encontrei de frente do pronto-socorro um agente de trânsito, no qual, de pronto, me ajudou até o pronto-socorro, e hoje estou aqui para poder servir a sociedade. Quando saiu do hospital, a dona Nalva, além de ter feito o contato, ligando para agradecer direto na Secretaria de Mobilidade e falado com César Marquezine, ela mandou esse e-mail que está na tela. Bom dia, meu nome é Edinalva Caetano, tenho 54 anos, moradora do bairro Santa Paula. Gostaria de relatar um acontecimento que, sem dúvida, salvou minha vida. No dia 24 de maio, passei mal em casa, estava sozinho e pela gravidade não esperei ambulância. Peguei o carro e dirigi no sentido ao Hospital São Luís, em São Caetano. Duas ruas para cima, encontrei a caminhonete do CEMOB, ou da CEMOB, e pedi ajuda para que aquele senhor me escoltasse, pois estava tendo um infarto. Ele falou, vamos chamar a ambulância, mas como estava com muita dor, pedi que ele só me acompanhasse para a minha segurança. Graças a Deus, ele me escoltou até o hospital, entrei pela emergência e deu tudo certo. Fiquei dez dias na UTI e tive dois infartos enquanto estava na unidade. Quando recebi a alta, na sexta-feira, dia 2 de junho, quis saber como se chamava aquele senhor que foi tão prestativo e descobri que o nome dele era César. Quero de coração agradecer a este anjo enviado por Deus que salvou minha vida. Gostaria que o departamento agradecesse grandemente o ato de bondade e misericórdia de parar suas atividades e me levar até o hospital. Também deixo meu agradecimento ao amigo que estava trabalhando com ele. Não sei o nome dele, infelizmente, mas deixo minha gratidão por ele permitir que o senhor César pudesse me escoltar até o hospital. E depois, finalmente, o encontro da dona Nalva já recuperada do hospital e o César Marquezine, conforme você vê na imagem. Aí, César, você está falando do papel justamente dos agentes de trânsito. Então, para a população, sempre que tiver necessidade, inclusive, de um socorro de uma emergência como essa, o pessoal do trânsito também está ali para orientar e ajudar. Perfeitamente, Leandro. Inclusive, nós não é só... Muitas vezes a gente auxilia motorista que dá pane em carro, por exemplo, precisa dar uma carga na bateria, a gente auxilia. O carro quebra numa avenida, nós tiramos ele da avenida, levamos no lugar mais acessível. E esse é o Leonardo, que é o nosso encarregado da equipe nossa. Que também estava no dia na ação, Leonardo. Aí eu acabei ficando lá no local e ele foi com a viatura trazer a senhora aqui. E eu fiquei lá porque a gente estava aguardando o guincho. Aí, na hora, foi tudo ali... Foi tudo correndo. Eu falei, não, vai, eu fico aqui, você vai ficar a pé? Eu falei, não, eu fico a pé, não tem problema, não. Aí ele veio, retornou aqui e depois foi me buscar. Tá certo, legal. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu, gente? Parabéns pelo trabalho de vocês.